Oi gente, tudo bem? Hoje é dia 26. Hoje é o aniversário da Isabelle, agora são quase 8 da noite. A gente vai levar ela num restaurante, que eles fazem lanche, de dia tem marmita, né? Aí hoje é rodízio. Serve pizza, algumas porções, aí a gente vai levar ela, porque ela gostou bastante de ir lá. A gente vai levar ela. Aí eu tomei meu banho, vou dar uma arrumadinha aqui no rosto, dar uma escozada no cabelo e vou gravar um pouquinho pra vocês. Espero muito que vocês gostem. A gente vai levar ela. Olha, estou... coloquei uma blusinha, um short. Tá calor. Colocamos aqui, olha, aniversariante. Dá oi pras meninas. Princesa. Você vai comer bastante? Eu vou comer aqui no rosto. Dá um oi. Gente, começou 8 horas, mas ainda não começou não. Daí antes das pizzas, vem primeiro porção. Chegou aqui os pratos, pegamos uma coca. Olha, gente, na taça. Peguei, ó, franca do peri, o William, com cheddar, a Isa igual da mãe, né, fia? Franguinho. Que delícia de pizza, hein? Agora o William pegou o macarrão e o nhoque. Só peguei um pouquinho de nhoque, ó. Agora pegamos batata. Gostoso. Come. Ó, peguei aqui 4 queijos e portuguesa. Ó, peguei aqui calabresa e 4 queijos de novo. Não vou mostrar pra vocês todas que eu vou pegar, não. Senão, né? Mas é bem, amor. Essa, nossa, é uma delícia. Essa de 4 queijos. Olha o look da gata. Ó, que linda. De novo. Agora pegamos pizza doce, churros e brigadeiro. A parte que você gosta, né, mocinha, doce, né? Quarto dia. Oi, gente, continuando o vídeo. O dia que a gente fomos no Rodízio foi dia 26, no dia do aniversário da Isabelle. Acho que hoje é 29. 29 ou 30. Aí eu vou continuar hoje, terça-feira. E sou de folga. E aí eu vou continuar gravando um pouco pra vocês. Que ficou bem pequena a parte que eu fui e gravei lá, né? E aí eu vou continuar hoje pra vocês, tá bom? Gente, fiz essas comprinhas aqui. Estou seguindo uma nutricionista. Que ela tá explicando como emagrecer e tal. Tá tendo aulas. É ao vivo. Ontem teve a primeira aula. Hoje vai ter a segunda. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é um detox. Que é pra eliminar vermes do intestino. Enfim, eu não entendo muito bem. Eu assisti a live, né? Então, assim, eu vou fazer o que ela pediu pra gente fazer. Que vai ser por cinco dias. Aí eu comprei esse magnésio aqui. A gente vai diluir ele em água. Vai tomar 200ml por cinco dias. Vamos fazer também... Aqui tem a semente de abóbora e coco. Esse coco aqui, ele é puro, tá? Ele não tem açúcar. Aí eu vou bater essa semente e vou misturar com essas 100g de coco. Aí eu vou ver a receitinha. Quantas colheres é certinho? Se eu não me engano, acho que é cinco. Vou comer, acho que duas colheres por dia. E também tomar uma colher de óleo de coco por dia. Então, assim, você que acompanha, eu vou deixar o link aqui pra vocês na descrição. Porque eu não vou saber explicar certinho. Hoje vai ter a segunda aula. Então, assim, eu não sei como que vai funcionar certinho. É só seguindo mesmo, né? Aí eu vou mostrar pra vocês aqui eu preparando. Aí, gente, eu vou diluir, né? Essas 33 gramas aqui num litro de água. E aí, como eu falei pra vocês... Não sei se eu falei pra vocês, né? Eu vou tomar 200ml por dia, tá? Por cinco dias. Diluir na água, né? Em um litro. Aí eu reservei na geladeira. Estou aqui tomando, ó. Eu coloquei nessa xícara porque eu sei que ela tem 200ml. E assim, o gosto não é muito bom, mas também nada demais. Dá pra tomar de boa. Aí depois eu vou fazer a farofinha, que vai ser duas colheres também. Pode colocar no iogurte ou vitamina ou comer puro mesmo. Vai ficar como se fosse uma farofinha. E também o óleo de coco por cinco dias, como eu falei pra vocês. Fiz aqui a farofinha e já comi as duas colheres, tá? Dá pra comer puro mesmo. É bem gostoso. Essa sementinha que até que não tem gosto, sabe? Eu gostei. Bem gostoso. E aí, como eu falei pra vocês, eu não sei como que vai funcionar. Não sei se ela vai ensinar. Eu não sei se ela vai passar cardápio. Então, assim... Eu tô fazendo esse detox real. Porque ela disse que é bom. Como eu falei pra vocês, né? Pra vermes, anticorpos. Pra limpar o intestino. Então, assim... Vale a pena fazer por cinco dias. Aí, caso não tiver cardápio, eu vou ver. Tô pensando em passar numa nutricionista de novo. Mas, enfim... Eu vou fazer esse detox real por cinco dias. Porque é bom, né? Agora, tô pensando em fazer uma receitinha ali de polvilho. Biscoito de polvilho. Então, aqui no caneca eu coloquei 200 ml, tá? A xícara. Uma de leite, uma de água, uma de óleo e sal. Uma colherzinha de sal. Eu vou deixar essa misturinha aqui ferver. E aí, vamos usar o polvilho azedo. 500 gramas. Meio pacote desse daqui, que isso aqui é de um quilo, né? Ó, coloquei aqui 500 gramas do polvilho. Esperar agora a nossa misturinha ali ferver. A misturinha ferveu. Daí, eu tô aqui colocando aos poucos e mexendo. Depois a gente coloca um ovo também. Adicionei um ovo. Coloquei o restinho da mistura. E ficou assim a nossa massa. Eu não mostrei muito certinho aqui pra vocês, que eu tô gravando no TikTok, né? Aí, agora a gente coloca num saco de confeital. Pode ser um saco de arroz mesmo. Qualquer saco aí que tem em casa. Pode fazer ele compridinho, redondinho. Coloca pra assar, gente, ó. A massa é bem gostosa. Eu coloquei um pouquinho mais de sal. Uma colherzinha foi pouco. Com um saco de açúcar, eu já vou modelando os biscoitos. Vai ficando assim, gente, ó. Já fiz uma forma. Duas, na verdade, né? Aí é simples. Eu pego aqui. Eu nem mantei. Acho que não vai precisar, porque vai óleo, né? Aí a gente só vai... Fazemos biscoito. Aqui, ó. Na forma. Eu fiz o buraco muito largo. Ficando assim. Ficou prontos os biscoitos, gente. Olha só como que ficou por dentro. Crocante. Biscoito crocante. Enfim, gente. Eu vou encerrar o vídeo, tá? Porque, assim, hoje tava bem... Tá, na verdade, bem friozinho. Não fiz nada demais. Organizei a casa cedo. Fiz almoço. Lavei a louça. Aí depois ficamos na sala. Tomei um banho. Dei um banho na Isabelle. E foi só isso. Fiz o biscoito. Não fiz realmente nada. Hoje foi a minha folga mesmo. Descansei. Porque também tá frio, sabe? Eu tava com a intenção de ir na rua. Mas churiscando. Frio. Não dá pra sair de casa. Mas, enfim. Esse foi o vídeo. Não teve muita coisa. Porque também não tem muito o que mostrar. Mas eu espero muito que vocês tenham gostado. Tá bom? Compartilhei um pouquinho aí com vocês. De hoje. Um pouquinho do dia do aniversário da Isabelle. Que a gente levou ela lá. Então é isso. Se você gostou do vídeo. Não esqueça de deixar o seu like. O seu comentário. E até o próximo vídeo.